Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 interseccional Piauí, Norberto Campelo. Boa tarde, conselheiro. Boa tarde. Qual é a radiografia que nós podemos fazer efetivamente desses números? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a sociedade brasileira deve observar que o Conselho Nacional de Justiça, em apenas 10 anos, que é muito pouco tempo para a história, conseguiu transformar o poder judiciário brasileiro no poder mais transparente da República. Quem dera que nós já estivéssemos neste mesmo nível em relação aos demais poderes em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal. Então, esse eu penso que é o primeiro grande legado que o Conselho Nacional de Justiça deixa para a história brasileira, é possibilitar que todo cidadão brasileiro conheça com riqueza de detalhes o sistema de justiça do seu país. Todos os tribunais, não só os tribunais, mas descendo inclusive a nível de juízes e servidores, é possível se dizer hoje quantos juízes temos, onde eles estão, o que eles estão produzindo, quanto eles custam para o contribuinte. Então, eu acho isso extraordinário. Em relação ao estado do Piauí, eu sou um daqueles que vi os números com bastante otimismo. Muito provavelmente porque também estou vivendo no cotidiano as transformações porque passa o nosso Tribunal de Justiça. Eu tenho hoje um ano de CNJ e um ano muito próximo do nosso judiciário. É um compromisso que desde o primeiro momento firmei comigo mesmo e com a sociedade piauiense, com a advocacia piauiense, de tentar contribuir o máximo possível com o nosso poder judiciário, que de fato precisava muito e ainda precisa muito desta parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Estivemos afastados do CNJ por muito tempo. Acho que essa aproximação foi muito útil. Então, o que a gente observa é que já houve uma melhoria nos números. Aliás, eu pude fazer um levantamento histórico desde o lançamento desses números. O primeiro grande avanço que nós observamos é que o poder judiciário do nosso estado cumpriu rigorosamente todas as regras emanadas do Conselho Nacional de Justiça e pela primeira vez em sua história conseguiu informar todos os seus dados. Todas as informações do judiciário do estado do Piauí hoje são acessíveis ao Conselho Nacional de Justiça. E isso não acontecia. Nós tínhamos uma dificuldade tecnológica muito grande. Aí, Pito, faço questão de enfatizar. Não era uma falta de vontade dos dirigentes anteriores. Havia, de fato, uma impossibilidade tecnológica que já foi superada. E aí é bom frisar também que nós já conhecemos com uma certa profundidade o judiciário brasileiro e podemos afirmar que todos aqueles que se tornaram mais eficientes foi através da tecnologia, a tecnologia da informação. Então, o judiciário piauiense começou a fazer este dever de casa, investir em tecnologia, investir, inclusive, no seu quadro de pessoal, ampliando. É bom até que se diga, é um dos poucos tribunais brasileiros que já atende a regra criada pelo CNJ para o seu departamento de tecnologia da informação. O Piauí já tornou como área fim, transformou em área fim e investiu tanto na quantidade de pessoal quanto na qualificação deste pessoal. investiu também em equipamentos, que é fundamental. Recebeu também ajuda do Conselho Nacional de Justiça, não só na área de treinamento, ou de apoio logístico, ou de entrega de ferramentas, de programas, de softwares, mas também de equipamentos. O CNJ também pôde contribuir com equipamentos. Mas eu acho que a grande forma com que o CNJ pode ajudar e vem ajudando é com logística, com novas práticas, com nova cultura. E isso, repito, posso atestar que o nosso tribunal está correndo atrás. Sobre falável de uma experiência inglesa, que houve uma visita de alguns representantes ingleses ao CNJ, que essa experiência pode ajudar sobremaneira na condução dos trabalhos aqui na nossa justiça, do nosso país e, consequentemente, do nosso estado. De que maneira pode ser feito isso? Bom, o CNJ apresentou um projeto, aliás, quando eu cheguei no CNJ, em setembro de 2015, eu me recordo que estava encerrando um projeto patrocinado pelo Banco Mundial. E, então, eu formalizei a presidência do CNJ, na época o presidente era o ministro Ricardo Lewandowski, uma solicitação, um pedido de continuidade daquele projeto. Era um projeto de diagnóstico e de apresentação de soluções para os tribunais. Então, eles escolheram três tribunais, um de pequeno, um de médio e um de grande porte. Mas eu entendi que haviam muitos tribunais que precisavam daquele tipo de apoio. O CNJ não poderia dar por encerrado este projeto, esta iniciativa. E resultou, primeiro, na aprovação de um projeto que é conduzido por mim nesta mesma linha e, posteriormente, na continuação daquele projeto, não mais financiado pelo Banco Mundial, mas pelo governo inglês. E, para a nossa felicidade, desta vez o Piauí foi incluído no projeto. São dois tribunais de justiça estaduais e dois federais. Um dos tribunais estaduais é o Piauí. E eu pude acompanhar e conversei muito com esses técnicos ingleses. Inclusive, o que a gente pode perceber é que eles têm uma expertise muito grande na área de gestão do Poder Judiciário. Eles prestam serviço ao governo inglês há muito tempo. É um fundo que a Inglaterra tem, 0,7% do seu PIB. Obrigatoriamente, tem que ser aplicada em ações para a melhoria do planeta. A maior parte desses recursos é aplicado na África. Mas, esse ano, eles elegeram o Brasil e, no Brasil, elegeram o Poder Judiciário. Então, não é um projeto para o Judiciário do Piauí, é um projeto para o Judiciário do Brasil. Mas, como piloto, temos aqui o Piauí. E o que nós percebemos é que eles deixaram isso muito claro, que a Inglaterra também passou pelas mesmas dificuldades porque passa o Judiciário Brasileiro. O excesso de demandas, morosidade na solução dessas demandas. E eles conseguiram resolver com várias ações. Também pudemos perceber, e eles ficaram encantados na visita que fizeram ao Piauí, é bom que se diga, para não dizer que só sou eu otimista com o Tribunal de Justiça do Piauí. Mas, eles também ficaram extremamente impressionados, porque muitas das soluções que eles pretendiam apresentar ao Tribunal de Justiça do Piauí, eles perceberam que o Piauí já iniciou o processo de construção dessas soluções. Quando eu falo em construção, é apenas para que quem está nos assistindo compreenda que esta realidade não vai se transformar de um dia para o outro. Não existe ruptura na evolução de uma empresa, de um órgão, de um poder. Isso é um processo. E muitas vezes até é um pouco lento, porque a gente precisa de novas técnicas, novos mecanismos, de um novo entusiasmo, de novas tecnologias. Então, isso demanda um certo tempo. Mas, eles ficaram impressionados com o que viram aqui. Primeiro, a vontade das pessoas de transformarem. Segundo, práticas mesmo, de planejamento estratégico, de introdução de novas formas de conduzir os processos, de administrar o acervo. Então, acho que foi uma visita extraordinária. Esse projeto vai até março do próximo ano, inclusive podendo ser prorrogado, caso eles entendam que seja necessário. Mas, a ideia deles realmente é contribuir para o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. Agora, essa questão, esses números, eles são efetivamente sobre a justiça comum estadual, a especializada do trabalho eleitoral, elas estão também precisando melhorar ou já estão em um nível mais alto? E a federal também? É, uma excelente pergunta. A gente sempre trata da justiça estadual, porque é até bom também que as pessoas que estão nos assistindo compreendam melhor essa situação. Por que é a justiça que mais tem problemas no Brasil? É porque ela não tem a vontade de se reinventar? Não, absolutamente. É porque é a justiça de maior competência no país. Então, 80% das demandas existentes no Brasil estão nas justiças estaduais. Então, esse é o primeiro fator. Mas, os números do Conselho Nacional de Justiça, eles abrangem todos os sistemas de justiça brasileiro. Mas, aí nós percebemos que alguns segmentos de justiça estão bem mais avançados. Por exemplo, a justiça do trabalho do Piauí apresentou-se dentro das de pequeno porte com grandes números, está entre os melhores números do país. A justiça eleitoral brasileira também apresenta bons números, uma boa estrutura de gestão. A justiça federal, aí nós precisamos aprimorar bem mais, porque ela, de repente, ela também cresceu muito em demanda, ela teve uma demanda crescente nos últimos anos e também em alguns pontos ela está bastante afogada. Para você ter uma ideia, tribunais de excelência no país, hoje nós temos dois de grande porte, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e temos um de pequeno porte que é Roraima. Na justiça federal, nós não temos nenhum tribunal hoje que possa se dizer 100% eficiente, mas temos algumas sessões, algumas sessões já são 100% eficientes. Mas, o bom mesmo é que hoje os administradores dos tribunais, eles agora não administram mais no escuro. Eles têm os números em suas mãos e, a partir desses números, eles podem apresentar melhores estratégias para superar essas dificuldades. E não só os administradores, eu acho que é uma responsabilidade grande também dos juízes e dos servidores de conhecerem esses números e eles próprios fazerem uma autocrítica de como eles podem ajudar o sistema de justiça ao qual pertencem para superar essa demanda, essas dificuldades. No Brasil, são 100 milhões de processos. E o número de juízes é pequeno. Apesar de termos toda essa dificuldade de queremos que os juízes produzam mais... Conselheiro, vamos continuar porque temos que chamar agora o intervalo institucional e, em seguida, continuaremos aqui o senhor apresentando esses números. Peço agora, então, ao Carlos Eduardo Mendes, Cadu Mendes, que chame o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com palavra aberta para que o nosso conselheiro possa aí concluir o raciocínio apresentando os números da Justiça Piauías. Intervalo institucional e, em seguida, voltaremos. Intervalo institucional e, em seguida, voltaremos.